Hummm, hummm, Dudu Camargo vai casar com homem, com mulher, com Jesus Cristo? Como assim? Vou te contar essa história. Tem mais, Raquel Xerazade deixa SBT, teve treta ou não teve? E ainda, a Fazenda 12 estreou e deixou a Globo babã. Tem mais, Ana Maria Braga e o Mais Você, tem notícia boa chegando. Tem mais, Carlos Alberto de Nóbrega lança promoção na Praça no Jardim. Tem mais, a situação da cantora Vanusa é crítica, muitos fãs em oração. Tem também Maurício Matar, a justiça tarda, mas falha sim ou não? E ainda tem Mariana Golói, Zeca Camargo e a Banja, a bruxa tá solta. Se quebrou ou não quebrou eu não sei, mas o Bloco Social tá chegando daquele jeito que você gosta. Então curte, se inscreve, compartilha. Aquele momento de saber tudo dos famosos tá chegando. Bloco Social, só pra você. Oi gente, e aí? Tudo bom com você? Eu espero que sim, com o Bloco Social tá tudo legal. Mas para o ator Maurício Matar, a coisa não tá bem, bem, bem legal. Ele ainda sofre consequências de um atropelamento que causou em 1999. Na ocasião, o então motoboy Rodrigo Matos foi não só atropelado, mas também agredido pelo ator que na época trabalhava na Globo, segundo testemunhas. Bom, agora o advogado Aldo Assis, que representa a vítima, vai pedir o confisco do passaporte, da carteira de habilitação e também de eventuais cartões de crédito do ator, hoje na Record. Essa provavelmente vai ser a última tentativa do advogado para tentar indenizar o seu cliente. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, Maurício Matar chegou a ter bens penhorados e no ano passado foi condenado a pagar uma indenização que já estava em cerca de 65 mil reais. No entanto, nunca nada disso foi cumprido no mês passado. A vítima disse que já estava cansado de esperar o cumprimento da sentença. Vale lembrar que anos atrás, Maurício Matar perdeu o emprego na Globo. Há quem diga que esse incidente teria motivado o Plim Plim a não contratar mais o ator, que hoje, de vez em quando, todo mundo sabe, trabalha na Record e manda aquelas indiretas para a TV Globo. Mas 65 mil reais para um famoso? Talvez não seja tanto dinheiro assim. O que é que você acha? Deixa seu recado. Essa treta eu quero saber. Hum, e a bruxa tá solta nos bastidores da Bante. Como assim? Não conta pra ninguém. Segredo nosso, porque o Zeca Camargo não tá gostando de saber que a imprensa brasileira, a imprensa, você que gosta de TV, tá sabendo da informação, das informações dos bastidores da Bante. Como assim? É que o programa da Mariana Godoy, ela que é recém-contratada, deixou a RedeTV, já tá pronto. Mas o programa iria pro ar às 10 da manhã, 9 e 10 da manhã. Mas a Bante mudou de ideia. No lugar da Mariana Godoy, vai pro ar o programa do Edu Guedes, que deixou a RedeTV também, e tá levando muito dinheiro, muitos anunciantes pra Bante. A Mariana Godoy, por sua vez, como a imprensa noticiou que o programa dela seria cancelado, o Zeca Camargo detonou e tá soltando a bruxa, ou estaria soltando a bruxa, nos bastidores da Bante, segundo o site IG. Como assim? É que Zeca Camargo mandou demitir, ou teria mandado demitir, algumas pessoas que estão soltando pra imprensa informações dos bastidores da Bante. Segundo ele, o programa da Mariana Godoy vai acontecer sim. Mas como assim? Como eu, você que curte TV, vai ficar, vai assistir o programa da Mariana Godoy? É que o programa vai pro ar, ou deve ir pro ar, nas noites da Bante, em horário nobre. Hum, como assim? Uma espécie de programa, tipo, mas você encontra alguma coisa nesse nível, nas noites da Bante, com direito à entrevista, uma coisa um tanto quanto Luciana Gimenez. Será que vai rolar? Será que não vai? Muita gente acredita, principalmente o John Saad, que é o diretor-geral, presidente da Bante. E aí, você acha que o Zeca Camargo vai conseguir fazer a Bante se tornar um dos maiores, primeiro, segundo, terceiro canal da TV brasileira? Sim ou não? Ou você acha que vai ser um fiasco? A Bante já tentou programas parecidos com esse, vai dar certo? Sim ou não? Hum, chegou ao fim a temporada de Raquel Scherazade no SBT. Como assim? A Loura foi demitida pelo tio Silvio Santos. Ela tava no SBT desde 2011, mas 2020 foi o tempo final para a Loura deixar o SBT Brasil e também o canal do tio Silvio Santos. Vale lembrar que duas coisas pesaram muito para a demissão da Loura. Uma delas foi o super salário de cerca de 100 mil reais, bem compatível para esse tempo de crise na TV brasileira. A outra foi o pedido de alguns anunciantes do SBT, inclusive o presidente Bolsonaro teria pedido e também o véio da Havan, dono das lojas Havan, o Luciano Hang, que também pediu explicitamente a demissão da jornalista. Ela era conhecida por suas críticas em suas redes sociais e também fazia essas críticas no SBT Brasil. Primeiro, Silvio Santos pediu que na bancada ela não fizesse mais essas críticas, principalmente ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, setembro, parece que Silvio Santos tá cada vez mais jogado, dedicado ao governo do presidente brasileiro Jair Bolsonaro e Raquel Scherazade pagou a conta, chegou a hora de deixar o SBT. Mas há quem diga que ela já tá com quase tudo certo, ou com a CNN Brasil ou com a Band. Há quem acredite que a Band vai acertar muito, porque aquele estilo crítico do Ricardo Boechat pode estar de volta. Como todo mundo sabe, a Raquel Scherazade não tem papa na língua, ela diz o que pensa, ela detona políticos, ela fala o que vem na cabeça e aí seria a oportunidade da Band de ter as manhãs de volta, quem sabe, a Raquel na Rádio Bandeirantes e também no Jornal da Band. Muita gente tá pagando pra ver e acredita que essa contratação já é dada como certa. E você, tem futuro? Sim ou não? Devia ficar no SBT? Sim ou não? Gira a notícia. Hum, tá no ar Fazenda 12 com muita gente famosa. Tem a Jojo Totinho, tem o Biel, tem o Cartolano, tem muita gente já conhecida da TV brasileira e também muita gente conhecida pelas redes sociais. Bom, mas a Raquel vai conseguir superar o BBB20? Vai conseguir dar aquela audiência que o canal do Bispo sempre espera com esse reality show? Bom, tem muita gente acreditando que vai ser sucesso, sim. E na estreia, pra você que gosta da Record, bom, durante 15 minutos a Record bateu a Globo, conseguiu 15 pontos na audiência contra 13 da TV Globo, naquele especial com Fernanda Montenegro. Mas e agora? Agora é reta mesmo, tá rolando o reality show. Será que a Record vai conseguir bater a Globo? Será que a Record vai conseguir vencer diariamente no hip-hop e fazer com que a Fazenda 12 entre na língua, na cabeça da galera? Muita gente diz que sim, que o elenco é muito bom, mas muita gente também diz que a Record ainda não tem, por exemplo, o Globo Play, os canais por assinatura que ajudaram muito no BBB. O que você acha? Vai dar certo? Vai ser sucesso? Já esse parece que não é um dos melhores momentos na vida da cantora Vanusa, um dos grandes sucessos da Jovem Guarda e também da MPB. Ela está internada em estado crítico com ferimentos pelo corpo no Complexo Hospitalar dos Estivadores, um hospital público de Santos, litoral de São Paulo, e a família decidiu isolar a cantora. Essas são informações do site Metrópole, da coluna do Léo Dias, que conseguiu informações de que ela foi colocada em isolamento para evitar que alguém tire fotografias ou faça vídeos com o estado de saúde da cantora. A artista havia recebido alta, mas a filha não quis retirá-la da internação por não conseguir assisti-la da melhor forma. A família da cantora, inclusive, não autorizou o hospital a divulgar um boletim médico dela. Vanusa está internada desde a última segunda-feira com problemas respiratórios. Por enquanto, foi descartado a Covid-19. Outro filho, Rafael Vanucci, afirmou em suas redes sociais que o estado de saúde da cantora é estável e tranquilo. Vale lembrar que ela estava internada em São Paulo há quase dois anos em uma clínica e tentava a recuperação de uma doença não informada pela família. Outro fato que chamou a atenção foi que meses atrás, uma de suas filhas fez uma campanha para conseguir fazer uma casa para a cantora. Olha só, notícia boa para os fãs da Ana Maria Praga e do Mais Você. A Globo voltou atrás. Ana Maria e o Mais Você só voltariam à programação em 2021. Mas a gente tem uma notícia boa para os fãs da Loura. É que 5 de outubro vai marcar o retorno do Mais Você à programação do Plim Plim. Mas não pense que vai ser aquele programa longo. Vai ser um programa de apenas meia hora, já com as mudanças que a Globo previu. Como? Que mudanças seriam essas? É que a Ana Maria vai ficar depois da Fátima Bernardes. O programa da Ana vai começar às 11h30 da manhã e acaba ao meio-dia. Pelo menos por enquanto. Gravado de casa e no horário da TV Globinho. Mas olha, Carlos Alberto de Nóbrega está com o seu A Praça é Nossa ou Jardim é Nosso quase de volta na programação do SBT. Ele gravou um vídeo e está convocando você para participar da Praça é Nossa. Quer saber como? Quer participar da Praça é Nossa? Saiba aí. Olha só. Você vai fazer o programa. É, você. Você. Como é que vai ser? Você vai mandar uma mensagem para o meu Instagram. Calberto Nóbrega. Cal com C. C. Alberto. Calberto Nóbrega. E vai dizer assim, olha, eu gostaria de ver fulano, ciclano, papá, 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 papá. Nós vamos selecionar as melhores ideias. Aquele quadro, aquela pessoa que foi selecionada vai assistir o programa que ele escolheu. Quando nós voltarmos a gravar o normal, você que foi escolhido vai estar sentado lá no barzinho da praça participando do nosso programa. E aí, gostou da ideia? Muita gente aprovou. Muita gente vai fazer parte dessa programação do SBT. Tá certo? Que eu também queria de estar lá sentado no banquinho da praça assistindo a gravação. Vale lembrar que apesar de estar quase 50 anos, o programa Praça é Nossa não começou o ano passado nem a década passada. Tem quase 50 anos na TV brasileira e ainda consegue, isso mesmo, destronar a Globo. Várias vezes consegue o primeiro lugar na audiência. Mágica? O que é? Qual é a receita do Carlos Alberto e da Praça é Nossa? Eu quero saber. Mais um assunto que movimentou as redes sociais foi o suposto casamento do Dudu Camargo, do SBT, do primeiro impacto nas redes sociais. Muita gente quis saber. Olha só, tá percebendo que o Dudu tá de aliança? Aliança na mão esquerda. Será um casamento que ninguém ficou sabendo com homem, com mulher? Ele se assumiu, não se assumiu? Ele é, ele não é? Bom, isso a gente nem sabe. A gente tá só especulando. Mas, ele deu uma entrevista pra Sônia Abrão e revelou que ele tá casado com Deus. Que essa aliança que muita gente tava acreditando que era um casamento, na verdade é um compromisso com Deus. Ele até fez o convite pra Sônia Abrão. Ele disse que quando casar, quando resolver se casar, vai contar primeiro a ela e ela já tá convidada. Sônia Abrão, madrinha do seu casamento. Será que essa história tem mais alguma coisa pra rolar? Me conta aí que eu quero saber. Todo dia, você sabe, tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social. Segue a gente no Facebook, TikToker, Twitter e Instagram, arroba bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.